O braço para o Cáceres, Zete, manda para frente. Tentativa aqui do Aristiz Abau, ele e o Suárez, ele marcou falta do Aristiz Abau. Chegou pressionando por trás, fazendo falta Aristiz Abau. Aí o estádio Manoel Ferreira, público bom, hein? Veja o lance aí onde o Apto pegou a falta do Aristiz Abau em cima do Suárez. Passamento do Edmilson lá pelo lado esquerdo, a jogada pode ser boa, hein? Vamos ver o Miller. Chegou, dominou, mas tocou errado. A antecipação ali era do Axel. Silveira. São Paulo, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, vai pegar o Internacional em Porto Alegre. Torres, mete para dentro, passa por todo mundo, para fora. Chegava Bourdieu lá do outro lado, ninguém marcando e para a sorte do São Paulo ela subiu. Vamos ver. Olha só, Riva. E aquele setor Jota aqui, setor direito, defensivo de São Paulo. Muito aberto, o Capone, pensei que o Capone de uma jogada, duas jogadas ali, o Capone cobrindo, mas está deixando um espaço muito grande de Valber, Claudio, onde os jogadores do Olimpo estão penetrando. E você vê, a aproximação, os homens de Oricampo, Bourdieu, apareceu livre. Por quê? Dá a oportunidade dele chegar. Até agora ninguém precisou, né? Mas de repente, se alguém precisar, nós temos analgênia, hein? A pomada analgésica da Johnson & Johnson, que alivia rapidamente dores musculares, contusões, ótima paranevralgia, reumatismo e até torcicólogo. Quando a dor bater forte, passe analgênia. Analgênia, analgênia é um sucesso. Faltas 11 no jogo, poucas, hein? Do Bourdieu. Claudio subiu, não pegou nada, perigo, olha o gol. Gol! Silveira! Camisa 11 do Olimpia, 41 do primeiro tempo em Assunção. Sobrou livre, saiu na cara do Zete, matou, executou. Nenhuma chance para o goleiro do São Paulo. 41 do primeiro tempo. Silveira, camisa 11. O Olimpia faz 1 a 0. Toque de cabeça do Torres. E olha a liberdade que teve o Silveira para fazer o gol. Viva! É o detalhe que eu ia comentar, o posicionamento do Torres. Aquele setor que eu falei, que existe um vazio muito grande e que o Olimpia está usando muito bem. Você vê que o Torres subiu, jogador forte, e praticamente deixou o Silveira na cara do gol, sem condição do outro Zete. É o que nós estávamos comentando. Uma hora a casa cai, não é possível. Essa pressão toda. E olha novamente o setor, ali é um buraco que está. E o detalhe só, Jota, você vê. Com dois jogadores de marcação, fortíssimo, Capone e Axel. E o Edmilson também, que marca, meu Deus. E o São Paulo dá essa liberdade toda. Acho que o Parreira também tem que corrigir esse posicionamento. Então, principalmente aqui, esse setor direito, seu defensivo, o Capone ajudar. No começo pensei que ia realmente dar uma força para o Cláudio ali e para o Valby, mas não está dando. E onde o Olímpia realmente fez as suas melhores jogadas e o Torres já se posicionou naquele lugar. Cabecia muito bem, já é a segunda. Na primeira jogou para trás, nessa deixou o Silveira na cara do gol. A Band é o canal do esporte. Quem anuncia na clube, vende muito mais. São Paulo resistiu 41 minutos. Exatamente quando aconteceu o gol do Silveira, camisa número 11 da equipe do Olímpia. Falta do Cáceres lá. Deixa aí a torcida paraguaia. Combrança para o Serginho. São Paulo vai ter que estar muito diferente no segundo tempo. Até porque tomou o gol agora, né? Está aí o Silveira, autor do gol. Cáceres. Falta. E o seu castilho não é de economizar cartão, não. Vai mostrar o cartão, olha lá. Cartão para o Denilson. E só você vê a diferença do setor meio de campo, né? Do time do Olímpia. Tem um jogador que marca mais que é o Vidal. Vidal Sanabra, né? O capitão do time é um jogador que você percebe que é o jogador mais de marcação. Com a pensação, o Sotelo, o Silveira e o Baudier são jogadores que voltam, ocupam para ter uma marcação, mas quando o Olímpia tem a posse de bola, eles vão à frente. Existe essa aproximação com os dois homens de frente. O Torres e o Caballier. E dando a condição, por quê? Que nem esse número 4, o Soares apoia. Número 2, o Cáceres apoia. Por quê? A bola está nos seus pés, o toque de bola. E dá o tempo a esses jogadores de existir essa aproximação. É totalmente diferente. É um time que ao mesmo tempo que é marcador, é ofensivo. Vamos chegando a 45 desse primeiro tempo. 1 a 0 para o Olímpia. Silveira marcou aos 41. A Band é o canal do esporte. Cerveja Antártica, mais bonita, mais gostosa, paixão nacional. Lá vai o Olímpia. Silveira. São Paulo, um time desarrumado nesse primeiro tempo. Aí o tempo total de bola em jogo, 21 minutos, 31 segundos. Para 45 e 30, né? E tivemos até aqui 15 faltas no jogo. São Paulo cometeu 9, 6 faltas cometeu o Olímpia. São Paulo tomou 3 cartões, o Olímpia tomou 1. E aí está fechado o primeiro tempo. 45 e 50 e poucos. Quase 46. Fez o seu castrilho e fecha o primeiro tempo em Assunção, no estádio Manuel Ferreira. São Paulo vai perdendo para o Olímpia. 1 a 0. A Band é o canal do esporte. Marca de profissão.